Música Amigo, amigo, craque nos comentários, Caio Ribeiro Juntos, a gente promete não escapar nada do nosso microfone e da nossa lente Arena Corinthians, daqui a pouco uma bola a bola, um grande jogo de futebol Bola a bola, vamos nessa Bateu pro gol Bola alçada, no tubuto Subiu Gol de bola Final do primeiro tempo Começa o segundo tempo Fábio Santos Enfiou, bola rápida Bateu pro gol Tá aí, lápis do final Estamos já rodando a imagem final Bateu pro gol